Música Olá pessoas felizes e brilhantes, eu sou a Sarita, eu tô aqui com o Roberto Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada E esse é o Depois do Sinal E hoje, Roberto, nós vamos falar sobre o nosso tema, nosso tema preferido de todos os tempos Preferido de sempre, Sarita, devia ter colocado até um sinal musical Igual tem escola que a gente vai que tem sinal musical Já escutei Michael Jackson, já escutei, eu só lembro de Michael Jackson, na verdade Não, já escutei também o Balão Mágico, mas a gente não tá aqui pra falar sobre isso A gente podia ter colocado uma aí do Clube da Esquina, afinal, esse é o tema de hoje, Clube da Esquina Ah, e o melhor tema, Sarita Melhor tema de todos, pelo menos na nossa opinião, né Roberto? E a nossa opinião é que importa aqui, já que a gente é que comanda essa bagagem É, nesse caso a nossa opinião tem muito peso, Sarita Com certeza, a gente que manda nisso aqui Tem, 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 peso musical, peso cultural Olha, muito bem O Clube da Esquina, o álbum, este ano completou 50 anos 50 anos, Sarita E também nesse ano ele foi eleito o melhor álbum brasileiro da história Melhor da história, Sarita Melhor da história Na verdade, o álbum ele já figurou em várias listas de melhores álbuns Não só brasileiro, como também internacional Ele aparece em várias listas E agora, dessa vez, apareceu aí na lista como o melhor álbum Ele aparece em primeiríssimo lugar Nossa, que orgulho, hein? E essa decisão não foi tomada por nós dois, que somos fãs do álbum É, eu queria saber onde foi o colégio eleitoral que eu queria votar Foi uma votação realizada pelo podcast Discoteca Básica E essa decisão foi tomada por 162 especialistas De diferentes áreas ligadas à produção musical Jornalistas, youtubers, podcasters, músicos, produtores Enfim, todo mundo ali que está envolvido com música, né? Profissionais, tá? Não é, gente, só que é fã de música, não São profissionais envolvidos com música Que chegaram a essa conclusão Então, o disco, né? O Clube da Esquina Ele está lá em primeiro lugar Tem ainda Novos Baianos, João Gilberto, Secos e Molhados Fico Buarca, um monte de gente boa nessa lista Mas o nosso clubinho está lá em primeiríssimo lugar Maravilha, né? Você imagina que foi uma reunião de amigos Sim, uma reunião de amigos Sem intenção nenhuma, não sei, curtir Aproveitar o momento, a época, né? O estar junto E que virou um ícone Não tem palavras para dizer o que é, né? A cultura mineira, a cultura brasileira A época, né, Sarita? E ele é daqueles discos que não tem Ele não tem idade Ele está sempre atual E vale lembrar, né? Que ele está sempre atual E quando foi lançado o Clube da Esquina O Milton, ele já tinha, né? O Milton Nascimento Para quem não sabe O Clube da Esquina, Milton Nascimento Lou Borges Assinam o disco E além deles, né? Teve a participação de vários músicos aí Conhecidos, né? Beto Guedes Tony Warta Wagner Tiso Nossa, muita gente, né? Robertinho Silva Robertinho Silva Naná Vasconcelos Naná Vasconcelos Também Teve muita gente Muita gente Importante aí Que participou do disco E nessa época O Lou era um completo desconhecido É, era um molecote, né? Moleque Era um molecote E o Milton já tinha um certo sucesso Ele já tinha gravado Alguns álbuns Já tinha passado uma temporada Morando fora do Brasil Isso mesmo E aí quando ele volta E encontra o Reencontra os amigos de Minas E reencontra o Lou Que aí ele percebe também Se dá conta de que o Lou Já não é mais uma criança Porque ele, né? O Lou é os mais novos O Lou e o Beto Mais novinhos da turma Tem uma diferença aí De quase 10 anos Para o Milton Então ele vê que o Lou Cresceu E que faz música E faz música boa E aí ele convida aí Para participar desse disco Foi isso mesmo, Sarita E o Lobógis Ele tem uma característica Diferenciada No tocar No cantar É bem característico Você escuta o som Você já sabe quem é, né? Sim Total O Milton Nascimento também, né? Se alguém escutar o Milton Nascimento E perguntar quem é Deixou de viver, né? Com certeza Pode deixar de viver Bom E o clube que mudou a MPB, né? Esse álbum Ele tem essa história 50 anos aí Foi lançado em 1972 72 E aí, como eu disse, né? O Milton, ele já tinha um sucesso E aí ele chegou para os amigos E decidiu fazer um álbum duplo Todo mundo achou Meio que uma loucura Porque naquela época Não se lançavam álbuns duplos Assim Sarita, em 1972 Não existia nem internet É, né? Não tinha Mas álbuns duplos Eram bem difíceis De serem gravados, né? E o... O Milton, ele convenceu O pessoal da gravadora Da Odeon Na época E ainda convenceu os caras Que ia ter o nome dele no disco E o nome do Loborgis Porque isso foi uma coisa Que pegou todo mundo de surpresa Na gravadora Porque quem é esse louco? Quem que é esse cara? É, o Milton É... É uma pessoa extremamente tímida, né? Tem como característica E apesar disso Ele demonstrou uma grande firmeza Porque eram fatos Que as pessoas não tentavam, né? Ainda mais A gente pensando Que já era uma época De início De período Ditatorial No país, né? Na verdade a gente já tinha aí Em 1972 Já tinha quase 10 anos 10 anos já Oito anos Não era bem início, não, né? Oito anos já De período militar no Brasil E levando em consideração ainda Que o Márcio Borges Grande parceiro musical do Milton Irmão do Lô, né? Parceiro também do Lô Ele era um Um grande ativista No movimento estudantil, né? Isso mesmo Contra a ditadura militar Então tinha todas Várias questões aí Que poderiam colocar o Milton Em risco Em risco Isso mesmo E uma coisa interessante Desse disco também Que vale ressaltar É que o Milton Ele queria um disco Que fosse Era tão ambicioso O projeto dele Para esse disco De reunir os amigos E fazer uma coisa Bem experimental Que ele alugou Uma casa em Niterói E foi morar nessa casa Para fazer esse disco, né? Então ele ficou morando Na casa junto com o Lô Junto com o Beto E a galera ia lá De vez em quando Davava e tal Isso Isso porque O Milton chamou o Lô Boys, né? E o Lô levou O Beto na bagagem Na bagagem Foi atirar colo É Até porque, né? Aquela história Como o Beto e o Lô Eram os mais novos da turma Às vezes eles ficavam deslocados Porque eram dois moleques mesmo, né? A galera já estava ali Com seus vinte e tantos Quase trinta E eles tinham dezessete, dezoito, né? Eles eram muito novinhos Muito moleques Tinha que ter até Autorização, né, Sarita? É Tanto é que o Lô Ele teve que pedir autorização Ele teve que pedir dispensa Do Do exército Do exército Sim Seu comunistinha Seu comunistinha Seu comunistinha O Lô realmente Ele tinha dezessete anos aqui E a participação dele Não dependia Então só do Do convite do Milton, né? Ele precisava da permissão Dos pais Que ele teve Porque seu Salomão E dona Maricota Eram É Pessoas bem Modernas Bem modernas Pra época, né? E incentivavam muito Os filhos Em relação às artes E o capitão Do alistamento Ele fez um joguinho ali De não querer dispensar Mas depois acabou Acabou dispensando E dizendo que o Lô Não era digno Do exército É, mas é digníssimo Pra música brasileira Imagina que o desperdício Seria um Um Lô no exército, né? Bom, não ia dar certo Não, não ia dar certo Não ia dar certo Com certeza E o que mais temos, Sarita? Dos 50 anos do álbum Como que você ficou conhecendo, Sarita? Como que chegou até você O Clube da Esquina? Então, cara Eu não sei te dizer Ao certo, assim Na verdade, na minha casa A gente sempre escutou Muita música Muita música brasileira Sarita, alguém começou Alguém deu o primeiro toque Assim, você ouviu a música E falou Nossa, que coisa legal A minha mãe sempre gostou Muito de Beto Guedes De Beto Guedes Então a gente ouvia muito O som do Beto Guedes Lá em casa E aí eu comecei a curtir As músicas do Beto E quis saber mais Sobre o Beto E aí na minha Porque você sabe, né, Roberto? Que eu sou aquelas pessoas Assim, quando eu gosto De uma coisa Eu vou ficar pesquisando Pesquisando, pesquisando Pesquisando Até esgotar o assunto É Já ouvi falar Comecei a pesquisar Sobre Beto Guedes Descobri que ele é Que ele tinha surgido Graças ao Clube da Esquina Comecei a curtir o clube E hoje eu curto Eu sou até mais o Lô Do que o Beto Eu sou uma grande Fã do Lô Eu também Primeiro assim Que eu me dei Por conta do Clube da Esquina Mesmo foi através Do Beto Guedes Mesmo O jeito de cantar Diferente, né As letras bem Não diria ecológicas Mas bem brejeiras Bem suaves Diferentes É um som diferente E eu acho que teve um período Ali Final dos anos 80 Não sei Que o Beto Fazia um Muito sucesso Eu lembro de ter músicas dele Tocando em rádios O tempo todo Isso Tocava muito E como eu escutava Muita música Então Também A gente Você vai pesquisando E uma coisa Vai levando a outra E meu irmão Me emprestou Um disco Do Loborges Ele falou Escuta isso aqui É muito legal E aí Você vai Você vai escutando Você vai se familiarizando Aí eu ouvi falar Clube da Esquina Aí fui procurar E Aí você se depara Com aquela coisa Maravilhosa E é cultura É uma cultura Muito Muito Brasileira Ela é muito particular Porque ela tem Apesar das influências Que eles tiveram O Milton E o Márcio Com aquela influência De filmes De Hollywood A influência dos Beatles Muito forte neles Mas você vê Que é uma transformação É o que eles escutam Mas transformam Numa brasilidade Uma brasilidade Muito boa Tanto é que o álbum O Clube da Esquina Ele perpassa Por vários ritmos Ele é realmente Uma experimentação De ritmos E uma experimentação Musical muito grande É É perfeito Acho que A palavra ideal Para o Clube da Esquina É perfeito É aquele álbum Que é perfeito Porque Pelo que eu já andei lendo Também Sarita Como eles eram Muito amigos Eles tinham as faixas Lá As músicas Que eles faziam juntos Aí falam assim Gente Vamos gravar a música tal Eu pego não sei o que E eles iam competindo Eu vou tocar Isso Eu vou tocar aquilo Era uma coisa muito de liberdade Assim De cada um tocando O instrumento que queria Fazendo seus arranjos ali Ver se está bom Então era uma coisa Muito familiar Muito de amigo mesmo Tocando Eles eram muito Muito unidos Também Tinha lá os filhos Os Borges E os Borges Eram uma família Muito grande Sarita Eram Onze filhos Onze filhos E o décimo segundo Que acabou sendo O Milton O Milton Foi se enfiando Na história A gente fica falando A gente fala O Lou O Beto O Milton Quem vai pensar Que a gente é íntimo A partir do momento Que colocou a música No mundo A música Acaba transformando As pessoas Como se fossem Amigos É o Beto É o Lu É o Ninho Eu queria fazer parte Dessa grande família Do clube da esquina Sarita Devia ser muito divertida Devia Com certeza Devia ser uma coisa Fascinante Muito diferente E você me perguntou Como que eu conheci O clube Quem me apresentou E eu lembrei De uma coisa agora Eu sempre tive Muita vontade De conhecer Ouro Preto Em Minas Gerais Antes mesmo De eu me tornar Uma grande fã Do clube da esquina E aí A primeira vez Que eu fui pra lá Eu fui Almoçar Num barzinho Num butaquinho Lá Que tem Chamado Satélite Que existe até hoje Lá Muito bom Por sinal E tava tocando As músicas do clube Tava tocando O álbum do clube Então foi uma coisa Que me marcou muito Porque foi a minha Primeira visita Em Ouro Preto Que era um lugar Um lugar Por qual eu sou Apaixonada E aí tava tocando Nunca percebi Sarita Não Jura? Nunca percebi Que coisa Não A ironia Nesse comentário É lógico E aí Assim Então acho que Isso também ajudou A marcar esse momento Porque de repente Eles gostavam Eles gostavam muito Eles gostavam muito Eles gostavam muito E você Acaba sendo Influenciado Também E aqui Como você comentou Roberto Sobre cada um tocar E tocando Se eu errasse Há muitos e muitos anos A minha preferida Apesar que Do clube da esquina Tem um monte Que são minhas preferidas Apesar que cada vez Que começa a tocar Uma música do clube da esquina O Roberto fala Essa é minha preferida Aí toca outra Essa é uma das minhas preferidas Aí toca outra Essa também é uma das minhas preferidas É, Sarita São muitas É muitas É uma profusão De músicas preferidas São enormes É muita coisa Então Não dá pra uma pessoa Ter uma música preferida Uma música só Porque as músicas Conversam com a gente São momentos diferentes É, isso que eu ia falar Momentos diferentes Tem músicas que nos marcam Num momento mais triste Outras pra um momento mais feliz Né, enfim Quais delas Assim Quais músicas, né No plural Mais falam com você, Roberto Nossa Sarita É Um girassol da cor do seu cabelo Ela é muito profunda Porque é uma música Que ela viaja pelo som O som dela é diferente A melodia dela é muito marcante É muito marcante E você fica sempre imaginando Daquelas músicas que você escuta E fecha os olhos É, fé cega, faca molada Fé cega, faca molada Também muito boa Nossa, é É demais O Beto Guedes vai cantando lá Com aquela vozinha dele E o Milton com aquele Poderinho E vai se encaixando Né, e o ritmo O ritmo também Que é um ritmo Todo Todo diferente Também Olha lá A gente falando sobre O ritmo Sobre A melodia Né, Sarita Sim E O fé cega, faca molada Tá aí, não? Música incrível Né, mas ela não é Ela é do pessoal do clube Mas ela não tá, né No álbum Ah, Sarita Mas eles cantaram lá No negócio lá Ah, mas eles cantaram várias No musical No musical No musical São isso, me envelhece Que a gente não vai falar Sobre ele hoje Ah, desculpa Que a gente combinou Que a gente ia falar Quando a Dani Estivesse junto É mesmo Se não Vamos gerar uma É, se a Dani ficar brava com a gente Porque ela Curtiu o musical Maria, Maria Que é do clube da Esquina 2, né? Clube da Esquina 2 No clube 1 Eu acho que o girassol Da cor do seu cabelo É marcante Tem toda essa A melodia mesmo É muito forte, né? É, Sarita O trem azul O trem azul É super icônica, né? Misericórdia Clube da Esquina Número 2 Sarita É a minha preferida E falei de novo Não é? Clube da Esquina Número 2 Que tem uma curiosidade, né, Roberto? Eles tinham feito O clube da Esquina 1 Que entrou no álbum Do Milton Nascimento Sim Que é Clube da Esquina 1 Aquela noite Chegou outra vez E aí quando eles foram gravar O Clube da Esquina O Milton não queria repetir Essa música E ele falou Pô, se o nome do álbum Vai ser Clube da Esquina A gente tem que ter uma música Chamada Clube da Esquina E aí eles fizeram O Clube da Esquina 2 Que no álbum É mesmo? É Isso eu não sabia, Sarita Que no álbum Ela é apenas instrumental Isso Porque o Milton e o Lô Acharam que estava perfeita Daquele jeito E não tinha que ter letra, né Ela ganhou aquela letra Que é uma das letras Mais lindas Desse mundo É Eu concordo Clube da Esquina 2 É a minha favorita Ah, Sarita Que tem a letra Do Márcio Borges E quem pediu, né Pro Márcio fazer essa letra Foi a Caramba Nanakaime Nanakaime, exatamente Porque ela é só uma intérprete, né Ela é só uma intérprete Ela é a intérprete, né A intérprete Mas o que eu quis dizer É que ela não é compositora Ela é intérprete Isso mesmo Muita gente hoje Não conhece, né Quem foi Nanakaime Sim Ela foi uma grande intérprete Ela é uma grande intérprete, né E na época Ela era muito, muito, muito famosa E ela queria Ela achou essa melodia Do Clube 2 maravilhosa Só que ela queria cantar Essa música, né É E aí ela pediu pro Márcio E o Márcio, não Eles falaram que não E tal E aí ele acaba escrevendo Por insistência Da Nanakaime E Mas antes de apresentar pra ela Ele apresenta pro Milton E pro Lô E eles aprovaram Ainda bem, né Porque É, três vivas Pra Nanakaime Por ela ter conseguido Uma letra aí Porque é a letra, né É, muito bonita E outra Eu vou falar Às 30, né Sarita Mas Nada Será Como Antes Também é uma música Muito significativa São Vicente São Vicente Ela é uma crítica A tudo que estava acontecendo Naquele período Politicamente Ela também é muito boa Muito marcante Ela é uma música É uma música das Américas São Vicente É É uma música das Américas Do período Porque aquele período Pelo qual passava É um período É um período bastante complicado Não só aqui no Brasil, né Mas nos outros países também Então quando Optam, né Por usar aí Um São Vicente Um Portunhol Em algumas palavras Ele dá toda uma ênfase A tudo o que estava acontecendo E meio que mostrando Essa Irmandade, né É E Quantas Pode falar quantas Ah, vamos falar todas Ah, Sarita Tem muita música Não, mas é As que Que eu tenho mais Assim Mais Que são mais significativas, né E tudo que você Podia ser Me circonde A Sarita Maravilhosa, hein Tudo que você podia ser Também muito boa Também diria Que é uma música Das Américas Mas ela é muito Puxada pro Brasil São Vicente Ela já se espalha É A música que se espalha Imagina assim Ela se espalhando O Trem Azul Já devo ter falado Que também foi Uma das primeiras Que eu Quando falava Clube da Esquina Clube da Esquina É Acho que Trem Azul Era Muito significativo O Trem Azul É uma música Que teve várias Regravações, né E ela é Realmente uma música Que eu acho Que marcou uma época Foi uma música Que fez muito sucesso Não só lá na época Da década de 70 Quando foi lançado Clube da Esquina Mas depois Em várias regravações Ela foi Ela nunca perdeu O status de hit Mesmo Isso Que é O Trem Azul É um hit É E é daquelas músicas Né Sarita Acho que a gente Estava até conversando Que é muito linda Com a Elis Regina Sim É bacana É bacana Mas Mais com o Lobo Orges lá No Clube da Esquina Sim Sim É a Elis que me perdoe Né Que ela Não é Mas é Na sua idade Como cantora Sim Mas ainda assim É como o Clube da Esquina 2 A Nana pediu Pra fazer a A letra A Nana cantando Ela é lindo Todo mundo que canta Porque a música em si É muito linda É muito bonita Mas quando você escuta O Clube da Esquina 2 Na voz mesmo Do Daquelas pessoas Que criaram Esse Esse universo Que é Seja na voz do Lô Seja na voz do Milton Seja na voz Do Do Beto Porque foram eles Que criaram tudo isso Né Parece que tem Um outro significado Parece que é muito mais forte Assim Parece que vem Da alma mesmo É Mais real Né Mais palpável Apesar que é música palpável Né Palatável Degustável Tudoável E ela é uma música Que não Envelhecem Não Tal qual Os sonhos Não envelhecem É Igualzinho É Igualzinho E essa frase icônica Né Os sonhos não envelhecem É justamente Uma Uma da Um dos versos De Clube da Esquina 2 Né É É O A letra É do Márcio Borges Né O Márcio Borges É realmente Uma pessoa que Acho que Sabe escrever Como Ninguém As memórias O espaço O lugar O pensamento Né Ele reúne as palavras De uma maneira Que é É incrível Uma coisa que eu gosto muito No Márcio E no Lô É justamente Aquilo que você falou Da experimentação O Lô Ele toca De um jeito Que é muito único As músicas As músicas Que ele compõe São muito únicas As melodias Que ele compõe Ele tira notas De sabe-se lá onde Isso mesmo Que outras pessoas Não fazem E o Márcio Por sua vez Ele consegue Falar muita coisa Sem ter que usar Tantas palavras Uma palavra Que ele usa Mas a entonação Que ele coloca Nessa palavra Sabe A força Que ele coloca É muito profunda Então tem versos Do Márcio Escritos pelo Márcio Que você lendo Parecem um pouco Sem sentido Mas quando combina Isso com a música Com a música Fica perfeito Casa de uma maneira Muito perfeita São gênios reunidos No espaço Né Sim Com certeza No espaço E a gente não está Falando do A gente queria falar Especificamente Do Clube da Esquina Do álbum Clube da Esquina Mas essa falar Nossa Me fez Me lembrar De uma coisa Que assim Eu fui no show O disco do Tênis Que é o primeiro disco Solo Do Lô Borges Que aliás Não tem esse nome O nome do disco É Lô Borges Ele ficou conhecido Como disco do Tênis Né E o Lô Ele era tão moleque Tão doido Na época Que ele não fez Turnê desse disco Ele lançou o disco E caiu no mundo Sem fazer turnê E aí Quando ele foi Fazer a turnê Foi tipo Quase 40 anos Depois Que ele resolveu Fazer uma turnê Do disco do Tênis E aí Eu fui no show Da turnê Do disco do Tênis Nossa É mesmo? É Ele não fez uma turnê Na época Que o disco do Tênis Foi lançado E aí É um disco incrível Nossa Disco do Tênis É tão bom Que o novo disco Da banda Arctic Monkeys Eu esqueci o nome Do vocalista Do Arctic Monkeys Mas ele Ele falou Numa entrevista Que ele bebeu Nessa fonte Aí do disco Do Tênis Ele descobriu O disco do Tênis Ouviu loucamente O disco do Tênis E isso influenciou Para o disco novo Do Arctic Monkeys Disco novo Que foi lançado Em 2022 Olha aí Eu nem gosto tanto Agora eu vou ter que ouvir Então eu ouvi Eu não achei muito bom não Mas enfim Bom, então continua Sem graça Porque eu nunca achei graça Mas olha só O cara lá Do outro lado do mundo Do outro lado do mundo Em 2022 Sendo influenciado Por um disco Que foi lançado Aqui no Brasil Lá na década de 70 Incrível, né? Incrível Mas assim A história que o Lô contou No show que eu fui É que Ele foi Ele foi convidado Para gravar Então assim O disco Ele foi todo feito Meio que Ali Na hora da gravação Não tinha uma música Pronta antes Foi feito ali Ele chegava de manhã Ele com o Márcio Eles compunham Ele compunha a melodia Márcio compunha a letra A noite eles gravavam E aí chegou um dia Que o Márcio Simplesmente não apareceu No estúdio O dia inteiro E o Lô já tinha feito A melodia E cadê o Márcio Para pôr a letra Na música E aí Ele escreveu Aí o próprio Lô Acabou escrevendo aquela Meu irmão Eu sou Como você é Por conta disso Porque o Márcio Não apareceu E aí ele fez a música Meio que para o irmão Para o Márcio Que não apareceu Deu uma furada Uma furadinha básica Olha as histórias O cara fez um negócio E o cara fez um negócio Ímpar Caramba Não sabia disso não Gênio Gênio Genial Mas eu sou suspeita O gênio É Acho que uma característica Quando a pessoa É genial É assim Eles tiram as coisas Da simplicidade Na simplicidade Saem coisas magníficas O Sarita E essa música aqui Um gosto de sol Ah essa é boa A gente estava cantando Essa não era essa Que a gente estava cantando Esses dias A gente estava cantando Era nada será Como antes Sarita Mas esses dias Ah não Eu estava cantando sozinha Ali na minha sala Estava cantando sozinha Teve várias e várias E várias regravações Várias e várias A minha preferida É com o Beto Guedes mesmo Foi onde eu conheci Ah a versão do Beto é linda Mas eu gosto também Com o Lobo Eu gosto com os dois Com ambos Aqui é a versão Lu Curiosidade e Paisagem da Janela É Ela foi escrita Durante a passagem deles Por Diamantina É Eles estavam em Diamantina E aí eles escreveram Paisagem da Janela Porque realmente Era a paisagem que eles viam Viam uma igreja E aí eles foram meio que vendo Que ali a paisagem Que se mostrava da janela E a partir daí Criando a música E acho também Sarita Que fez tanto sucesso Marca para Para muitas pessoas Porque São coisas corriqueiras E que você entende Logo de cara Sim Exatamente É muito Paisagem da Janela É do Branche Agora não Eu acho que é Loborges E Fernando Branche Fernando Branche Que deixa saudades Cara, era incrível Incrível, incrível, incrível Que perda Um grande poeta Nossa Sarita Tem muita coisa Acho que eu vou pegar Esse Esse Livreto aqui Para mim Achei muito da hora Acho que vou Porque está na minha mão Só para contextualizar O livreto Que o Roberto está vendo Aqui Que eu tirei Algumas informações Ele faz parte Da coleção Milton Nascimento Da editora Abril Abril algum tempo atrás Muito tempo atrás Eu acho Nem lembro De quando Essa coleção Lançaram Todos os Álbuns Do Milton Nascimento Numa coleção De CD Que vinha Um livreto Também contando um pouquinho Da história do Milton Então cada CD Trazia aí um livreto Contando um pouquinho Sobre a história Do álbum específico E um pouquinho Da vida do Milton Nascimento A Sarita tem Uma vasta coleção Eu só arranho Sei de De ouvir falar Mas a Sarita É Eu sou uma grande fã Do clube Do clube da esquina E o clube da esquina Roberto Você acha que era um clube Propriamente dito Que ficava numa esquina Eu já sei Sarita Mas eu pensava Que era um clubinho Assim de criança Eu imaginei um clube De criança Assim sabe Quando tinha Clube do Bolinha Menina não entra Essas coisas Eu imaginei Que fosse uma coisa Meio assim Infantil mesmo E nada mais é Do que uma coisa Infantil Uma coisa juvenil Era uma rua Onde os meninos Ficavam Acho que A geração mais nova A geração do Lô Do Beto Eles ficavam ali Até porque Eles não tinham grana Para ir nos clubes Nos bailinhos Que rolavam em clubes E aí eles diziam Que o clube deles Era o clube ali Da esquina Da esquina Da rua Divinópolis Com a rua Paraisópolis No bairro Santa Tereza Em Belo Horizonte Sou super fã Eu sou super fã desse lugar Sarita E eu realmente achava Que tivesse alguma coisa Lá Um comércio Qualquer E aí constatei Que não É só uma esquina Mas não é uma esquina É a esquina É uma esquina Não é Sarita É uma esquina Um cantinho É uma esquina Maravilhosa Eles tinham que fazer Um museu Em homenagem Tinha que valorizar mais Há um tempo atrás Existia um museu virtual Do clube da esquina Esse museu virtual Ele tinha várias fotos Da época Tinha depoimentos Dos artistas Dos amigos Da família Só que infelizmente Esse site se perdeu Não sei exatamente O que aconteceu com ele Se foi hackeado Enfim E existe ali Na UFMG Existe um espaço Na biblioteca da UFMG De preservação No museu da pessoa Que é um museu virtual Existe também ainda Algumas coisas falando Sobre o clube da esquina E lá em BH Na rua Paraisópolis Existe um bar Chamado Bar do museu Clube da esquina Então lá você Quem for Até BH E visitar o bar Também vai ter Algumas informações Fotos da época Alguns objetos Os caras O Beto Os filhos do Beto A família Borges O Toninho Horta Eles eram figuras Bastante presentes Ali no bar Não sei se continuam Porque veio a pandemia Enfim E eles estão velhos E eles também Já são senhorzinhos Tem que se cuidar É Não pode ficar muito No bar não É perigoso Exatamente Exatamente Tem que tomar uns cuidados Tem que tomar uns cuidados Mas eles eram figuras Bem presentes Assim nesse ambiente Acho que Se a gente pensar Em história Em cultura Eles já estão Dentro da cultura Do país Né Sarita? Acho que já tem Reconhecimento Com certeza Tem mais uma história Ai Sarita Achei a história Que é justamente Do que a gente Estava falando Da esquina Do clube O norte-americano Guitarrista E agora Eu não sei falar Nesse cara não Roberto Pet Pet Metney Pet Metney Merene Não sei Ele Ele não acreditava Né No que o Milton Falava Sobre não ter Um clube E ele quis ir Ver isso Com os próprios olhos Eu ouvi essa história Uma vez E aí ele foi Lá visitar O tal do clube Né E chegou lá E aí ele viu Que era só uma esquina Né O Tecladista de jazz Lylon Mace Também fez a mesma coisa Quando ele veio a BH Ele quis conhecer o clube Também ficou tipo Ah Então é esse o clube Nossa Esses caras conheceram E eu não conhecia Né Sarita Ah Eu já conheci O clube da esquina Lá em BH E é Isso mesmo É uma esquina Alguns anos atrás Não me lembro Acho que foi em 2005 Por aí Essa esquina Ganhou algumas Placas Né Identificando Que ali Era o clube da esquina Né Então tem uma placa Identificando que é o clube Tem uma outra placa Com a letra de clube da esquina 1 E no chão É muito legal No chão tem uma placa Em formato de um ratinho É um rato todo estilizado Com um trechinho da letra Trem de doido Que legal Os ratos não sabem Correr nas calçadas E aí tem um ratinho Uma placa Em formato de um ratinho Mas é muito estilizado É muito legal No chão dessa esquina Nossa Da hora É muito legal Embora eu já tenha ido lá Eu ainda não fiz o que eu queria fazer lá Que eu quero chegar um dia lá Num dia de sol Sentar lá Chegar cedo Sentar lá nessa esquina No chão Botar o fone no ouvido E ouvir o álbum Assim ó De cabo a rabo Deve um violão Sarita Eu não sei tocar violão Não é Roberto? Faz de conta Sarita E assim né Eu vejo Eles como pessoas São pessoas muito simples Toda vez que A gente se depara Com alguns deles Como se a gente se deparasse Né Sarita Mas Quando você Os vê Você percebe A simplicidade De todos eles Talvez por isso Eles tivessem Essa amizade Tão verdadeira E tão longeva Né Porque É uma amizade Que perdura até hoje De todos eles De todos eles É impressionante E você vê que mesmo O Milton Se tornando Um cantor Um músico Um artista Ele é o Internacional É um dos maiores Do Brasil Com certeza E ele tem um grande Reconhecimento lá fora Também né Mesmo ele Sendo tudo o que ele é Ele ainda é Amigo desses caras Simples Ainda vive Essa vida simples Né Então São pessoas realmente Muito Tranquilas Tranquilas São diferenciados Sim E a gente percebe Que são assim Como você falou Numa entrevista Num show Que você vai Você percebe A simplicidade Dessas pessoas Como elas são Acessíveis mesmo Com o público Com os fãs São os melhores Sarita São os melhores Para você Sarita Claro Claro Com certeza Coisa boa Sarita Eu ficaria aqui Falando o dia inteiro E tem coisa Para falar Sobre o clube Então vamos continuar Vai Continuando O clube da Esquina A gente falou aqui Somente do álbum O clube da Esquina A gente deu umas viajadas Assim né Deu umas puxadas Em outras coisas Porque é impossível Não falar de outras coisas Mas a gente A gente tem que falar Sobre o musical Que está aí em cartaz No Teatro Liberdade A gente também pode fazer A gente pode fazer um episódio Só falando sobre os livros Que surgiram aí A partir do clube da Esquina Caramba Esse a Sarita Vai comandar Que mais Que a gente pode falar A gente pode falar A gente pode falar Olha só Pertinho da gente A Felipe Conversamos algumas vezes Duas vezes Mas duas Já algumas Porque é mais que uma Eu já estava me sentindo amiga Já Então Já estava me sentindo amiga Muito bom Muito bom Gostei muito de conhecê-los E você vê que Filho Sobrinho Os caras super humildes Super simples Então você vê que realmente É uma coisa de família É É São da Da pessoa mesmo Da pessoa Da educação Gente bacana Muito legal Muito legal É Só que gente como a gente Com um dom todo especial Muito especial Não é Roberto? Gente como a gente É modo de dizer Gente como a gente Assim Pela simplicidade A gente não falou De uma música Faltou Sarita A gente não falou de Cais Como assim não? A gente não falou de Cais Cais é uma música lindíssima Mas não falamos de Cais Não falamos de Cais Falamos Foi a primeira Que eu falei Sarita Bom Só quero dizer Que Cais É uma música linda Tem uma versão Do Milton Com o Criolo Que ficou assim De uma perfeição Já era perfeita O negócio que era bom Só ficou melhor Eu vou falar uma coisa Que eu não falei Mas Cais é uma das minhas preferidas Por isso que eu acho Que eu tinha falado Uma das minhas preferidas Foi a frase que você mais usou Durante esse episódio Toda vez que eu vejo O Clube da Esquina Tem uma das minhas preferidas Sarita Não tem jeito Tudo que você podia ser Nós já falamos Sim O Trem Azul Falamos bastante Falamos Do Girassol Do Girassol Ai, Nuvem Cigana Ai, Nuvem Cigana A gente não falou Nuvem Cigana é boa também Não falamos Nuvem é do que? É do Toninho Horta? Ou do Ronaldo Eu acho que é o Toninho Horta Sarita Não tenho certeza Eu imagino Nuvem Cigana é bonita demais também São umas coisas que faz É o tipo de música Que faz você imaginar Estar no lugar Porque ela é muito descritiva Poeticamente falando É do Ronaldo Bastos Não falei? Ronaldo Bastos com quem? Toninho Horta Lou Lou Borges Lou Borges Porque tem na discografia do Lou Borges Tem É com o Lou Sabe que o meu irmão Eu falei assim Nossa Esse Lou Borges é bacana, né? E ele tinha um CD do Lou Borges E ele pegou Ele não me emprestou Ele me deu Olha só Ele falou Leva pra você escutar Eu falei Tá Mas eu não sei Quando eu volto aqui Ele falou Não, não precisa É seu É seu, olha É seu Nossa Ele só não furou Sarita Porque era CD Meu irmão não é legal assim não Tadinho não Ele é legal sim É A maldade É maldade 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 Até porque o meu álbum O disco mesmo de vinil Do Clube da Esquina Foi ele que me deu Tá vendo? Tá vendo? Você tava sendo injusta E meu irmão muito legal E foi ele também Meu irmão, embora ele goste Ele não ama que nem eu Mas ele me fez companhia Nos shows do Lou No show do Milton Tá vendo? Não posso reclamar É essencial Se não tiver uma família Não tiver incentivo Você não vai atrás Não continua É verdade Continua nesse gostar Assim Aí depois eu tinha uns discos Ele me dava livro Pra ler Tal Acho que ele queria Que eu fosse um pouquinho curto Funcionou um pouco Funcionou 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 Foi bom Funcionou Eu acho que funcionou Foi ótimo Gostei de falar Do Clube da Esquina Sarita Também Ainda falta Tem coisa pra gente falar Tem muita coisa ainda Tem os livros Os shows Bom, então a gente Fica por aqui, né, Roberto? Porque se deixar A gente falando De Clube da Esquina Vai 15 horas É, que capítulo é esse Que nós estamos encerrando? É, vamos encerrar Vamos encerrar? Nossa, que capítulo Que é esse? O décimo terceiro Esse episódio Vai se chamar Esse episódio será Clube da Esquina Parte 1 Né? A gente encerra E a gente encerra Dando uma lição de casa Se você nunca escutou O álbum Clube da Esquina Do Milton e do Lô Escute Tem no Spotify Tem completo no YouTube Não é tão difícil assim De encontrar Ouça assim Inteiro mesmo Prestando atenção Na melodia Prestando atenção Nas letras Certeza que vocês Não vão se arrepender Eu recomendo E o Clube da Esquina 2 É pra escutar Com o olho fechado E aí lembrando Que Clube da Esquina 2 No álbum Ela é instrumental Então vale a pena Ouvir o álbum Completo E depois você procura Ela cantada Mas procura sim Na versão do Milton Na versão do Beto Na versão do Lô Eu recomendo Com Lô E Solange Solange não Que canta com ele É a Solange Solange Que é irmã dele Com Lô Com Lô e Solange Lô e Solange É coisa divina Então comecem aí Escutem o álbum Clube da Esquina Completo Falem pra gente Se curtiram Caes também Escuta Caes É tá no álbum Vai ouvir o álbum todo O pessoal tem que ouvir tudo É lição de casa O trem azul Escuta Tudo que você podia ser Na sequência Tudo que você podia ser Caes O trem azul Saídas e bandeiras Número 1 Nuvem cigana Cravo e canela Dos cruces Escuta Cravo e canela Um girassol da cor do seu cabelo São Vicente Estrelas Clube da Esquina 2 Paisagem da Janela Sarita não falando Dos cruces Nossa é Tá vendo A gente precisa de fazer Mais um episódio O Neymato Grosso Gravou E ficou linda também Bonito demais Me deixa em paz Os povos Saídas e bandeiras 2 Um gosto de sol Pelo amor de Deus Lilia Que é outra música instrumental Que é linda de morrer Lilia é o nome da Da mãe Da mãe do Milton Trem de doido Que é essa que eu falei Dos ratos Que é um rock and roll Assim de primeiríssima qualidade Trem de doido Nada será como antes E é o que vai nascer Pronto Falamos a mão toda Foi todo Sarita Foi todo Beleza É isso né É fechou Fechou Até o próximo episódio Em que a gente vai falar mais Sobre o Clube da Esquina Clube da Esquina Tchau galera Sonhos não envelhecem Eu estou com o pé Eu estou com o pé na estrada Qualquer dia a gente se vê Eu estou com o pé noorton Eu estou com o pé no céu Eu estou com o pé no céu